Letícia Casarré disse que a filha Maria Guilhermina foi levada às pressas ao hospital e está na UTI após ter febre. A esposa do ator Juliano Casarré abriu o coração e falou sobre o estado de saúde da filha caçula. Juliano e a Letícia Casarré contaram que a pequena foi levada ao hospital após ter febre e dificuldade para respirar. De manhã, Juliano me acorda porque a técnica pediu para avaliarmos a Guilhermina. Ela não passou bem à noite. Vamos para a UTI pela sétima ou oitava vez, eu perdi até a conta. Disse Letícia, bastante chateada com a situação. Vale lembrar que o casal está esperando o sexto filho e rebateram as críticas recentes dos fãs, que criticaram por estarem esperando mais um filho.